Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu Deus e meu tudo, meu tudo e meu Deus. O Senhor, é com grande alegria que aqui me encontro perante a Vossa presença, Senhor, para vos agradecer por mais essa oportunidade dessa semana que se inicia hoje. Ó Senhor, para que assim possamos caminhar sobre a Vossa luz, iluminados pela Vossa luz. E cada paz, cada gesto, palavra, atitude, onde quer que nós estejamos, possamos levar, Senhor, a Vossa presença. E senti-la em nós. E assim transpassar as barreiras, os obstáculos. E transfigurar-se em nós o Vosso rosto, Senhor, que brilha mais que o sol. Entregamos, Senhor, esta semana que se inicia hoje, nesta segunda-feira. Que possamos, Senhor, ser protegidos, guiados, iluminados com a Vossa luz. Que o Vosso amor seja derramado em todos nós. Nossas casas, lares, trabalhos, afazeres, estudos. Tudo isso, Senhor, vos pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Vossa amada Filha, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Vem, Senhor, caminhar conosco. Segura, Senhor, as nossas mãos para que nós não nos percamos no caminho. Ó Senhor, abençoe este dia, esta semana e todos os outros dias, semanas, meses, anos de nossas vidas. Porque nos entregamos a Vós. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz da Paz do Senhor Jesus. Lembrando que Deus, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus, Deus é bom. Por isso, fique com Deus. Uma ótima e abençoadíssima segunda-feira. Uma belíssima e abençoadíssima semana em Cristo nosso Senhor. Amém? Fiquem com Deus. E até a próxima, se assim Deus nos pede.